Outro Outro Fica letra Outro 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 Ooi W routers Chishono Um dos snipers, o que é isso? Mano, o que é isso? Você está fazendo isso? Um batido É, roupa, dois, duas. Não, só duas, só duas, só duas. Só três, só três, só três. Ok, mano, não estou aí agora. Só três. Temos que pegar tudo no meu lado. Só escandado, um, não sei, já sei na mão. Tem que pegar tudo no meu lado. É, ela está lá no meu lado, só duas, só duas, só duas. Isso, eles vão lá, só duas, só duas, só duas, só duas, a duas, só duas, só duas, só duas, só duas. A CIDADE NO BRASIL E me fazem também fazer a escarpeta com o dedo Não vai gostar de fumo Mischiado com o pampero, rende a testa pesante Mas o cuore é mais leggero E você é o cigno nero Estranco de seguir o branco O cuore é grande quanto o sol Mas freddo como o marmo Né giovani né grandes Meu cuore piove grande Né estaseira niente alcool E voglio beber minhas lacrime Uma crepa sopra o peto que diventa uma voragine A qual não pode fazer as iniezções de collagene Eu sou sem escrúpula e você é sem caráter Togliamo os vestidos, mas tenhamos as máscaras Se mi fissi bene non vedrai i miei occhi sbattere Chi sogna ad occhi aperti perde l'uso delle palpebre Le lacrime che brucia e il vento la consuma E nero che mi sporca tanto poi si lava E tutto ciò che ho perso io lo perdo ancora Mi tengo dentro il luogo che di te mi resta E a cosa servirebbe dirci che ci siamo amati Tanto quando esce il disco ci saremo già lasciati Godiamoci il momento perché prima o poi finisce L'amore spesso prende ma poi non restituisce Io sto ancora aspettando il cuore che gli ho dato in prestito Se la vita insegna io sono un alunno pessimo E' come se facessimo una gara E' un inizio lungo ma la fine non è poi così lontana Già sei bella e dannata una metà mancante di una mela avvelenata E io cerco il sollievo in una dose di veleno come chi è stato allattato Da chi ha le serpi in seno con la consapevolezza che non c'è certezza La pianista mi vicina sì ma a distanza di insicurezza Io ti ho dato un dito invece tu mi hai preso il cuore Sono sempre stato incline agli sbalzi d'amore La lacrima che brucia il vento la consuma Il nero che mi sporca tanto poi si lava E tutto ciò che ho perso io lo perdo ancora Mi tengo dentro l'uomo